Final Fantasy Mobile, Fifa Street voltando, shooter inspirado em Dark Souls e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. A Gamescom 2017 começou, e com ela muitas novidades. Dentre elas, a Square Enix revelou que uma nova versão de Final Fantasy XV está sendo trabalhada para dispositivos mobile, e será com um visual bem fofinho. Será uma recriação do título para consoles, só que desta vez com os personagens cabeçudinhos dignos de você soltar um kawaii desu. Final Fantasy XV Pocket Edition permitirá a players reviverem os principais elementos do título. Apesar do visual mais simples, as vozes mecânicas de combates, cozinha e viagem mantêm-se da mesma forma. Além do iOS e Android, o PC também vai poder receber o jogo, com previsão de lançamento para a primavera no Hemisfério Sul. A experiência em geral vai ser paga, mas o primeiro capítulo será gratuito. A Square Enix não divulgou o valor a ser cobrado pelo game. E aí fica a questão, será que ele vai ser caro? Vamos descobrir em breve. A Ubisoft revelou um trailer fresquinho de Mario Plus Rabbids Kingdoms Battle, e agora focando na personalidade e habilidades especiais de Rabbit Peach, uma das personagens jogáveis do título. O Rabbit Peach tem ênfase em suporte, sendo capaz de curar parceiros próximos ou criar barreiras que inibem danos de armas. Também conta com um explosivo que persegue o adversário e uma rasteira que pode atingir muitos inimigos. Mario Plus Rabbids Kingdoms Battle lança em 29 de agosto para o Nintendo Switch. Um vídeo que supostamente foi registrado na Gamescom 2017, mostra que FIFA 18 pode vir a trazer de volta o FIFA Street ao universo dos games. A antiga franquia que era desenvolvida pela EA Big tinha um esporte em um universo mais descontraído, sem o uso de regras tão rígidas e tendo mais foco em uso de dribles complexos. O vídeo foi registrado pelo usuário do Twitter, que postou o que pode ser o novo modo sendo jogado no espaço da Electronic Arts durante o evento. Se de fato for real, isso significa que a EA Sports finalmente atendeu tantos pedidos de fãs loucos pela volta de FIFA Street. Esperamos que a empresa anuncie oficialmente o retorno, ou não. The Crew 2 finalmente recebeu uma data de lançamento oficial pela Ubisoft, com um novo trailer divulgado que é 16 de março de 2018. The Crew 2 segue com um plano muito mais ambicioso que o primeiro título, tendo foco em mostrar diversas corridas que poderão ocorrer em rios, ruas ou até mesmo no céu. É possível que a Ubisoft tenha aprendido com seus erros e trará um game mais polido e focado na experiência arcade. The Crew 2 lança em 16 de março de 2018 para o Xbox One, Playstation 4 e PC. Já havíamos falado recentemente sobre um dos novos personagens a se juntarem aos heróis de Marvel vs. Cap'n Infinite. E dessa vez, Ghost Rider e Firebrand terão os vilões Jedha Dalma e Dormammu, que vieram barganhar para ganhar atenção no novo trailer. O vídeo contém os lutadores demonstrando seus poderes em gameplay e alguns de seus combos, no cenário que seria a Dark Dimension, que seria a fusão da Dark Dimension da Marvel e do Makai Kingdom, com portais bizarros, monstros sinistros e fendas que definitivamente você não queria estar lá brincando. Marvel vs. Cap'n Infinite lança em 29 de setembro para o Playstation 4, Xbox One e PC. A Toadman Interactive revelou seu mais novo projeto, intitulado como Immortal Unchained. Trata-se de um shooter que aparenta ser em terceira pessoa, tendo como destaque diversos elementos de influência de Dark Souls, o que é bem inusitado para um game de tiro. Segundo o Playstation Blog, Immortal Unchained fará com que o player entre no papel de uma arma humana, que deve colocar um fim a um evento cósmico em um mundo de fantasia futurista. Caso esse evento seja realizado, terá uma velha história de muita destruição, que é aquilo que o protagonista tende a impedir. Contudo, o destaque principal seria a escolha de armas, que ao invés de serem armas de fogo, serão espadas e escudos. Segundo as informações reveladas, o gênero é de ação de tiro, mas não se trata de um Call of Duty ou algo do tipo. Além de que os confrontos serão de curta a média distância, com foco em esquivas, grandes dificuldades e penalidades caso você morra. Immortal Unchained não tem data de lançamento, mas deve chegar para o Playstation 4 e Xbox One, além do PC, em 2018. Fãs de figuras cabeçudinhas, preparem seus bolsos. A Funko Pop fez uma parceria com a Valve, que rendeu alguns colecionáveis de Portal e também de Team Fortress 2. No caso de Team Fortress 2, o time não está completo, e foram revelados apenas um Scout, um Heavy e um Medic. Porém, é provável que os demais sejam anunciados em breve. Para Portal, foi revelado Turret, Peabody, Atlas e a querida Chell. Todos os colecionáveis serão lançados em outubro. Melhor começar a encher o cofrinho pessoal, porque esses colecionáveis estão demais. Alguém aí lembra de E-Braid? Aquele jogo que te permitia retroceder no tempo caso alguma coisa desse errado? Pois bem, o SNS Mini terá justamente essa função que irá te permitir voltar no tempo de todos os jogos do catálogo. Ok, está certo de que essa função não é lá tão funcional como é para o jogo citado na data de início dessa notícia, mas ainda é uma opção bastante inusitada. O tempo de rebobinar é definido jogo por jogo pelo console. Alguns jogos poderão ser rebobinados alguns minutos, enquanto alguns outros apenas alguns segundos. Segundos ou minutos, Stephen Strange ajudou a barganhar nessa função. Dormamos? Eu vim barganhar. Fãs de Gran Turismo segurem as carteiras que uma edição limitada do PlayStation 4 está vindo com a temática do game automobilístico anunciado. A edição terá como base um modelo Slim do console. Infelizmente, só estará disponível para o Reino Unido, Austrália e alguns territórios selecionados da Europa. O console terá um HD de 1TB, terá cor cinza com o logo do game em destaque. Também terá um DualShock 4 customizado com a temática e também uma versão de A1 do game, com direito a 60 avatares para uso na PSN e 250 mil créditos, além de um capacete cromado. Não há indícios da edição chegar por essas bandas americanas, o que vai ser mais difícil ainda para o público brasileiro ter acesso a essa belezinha. Hashtag todos nós choramos, não é não? Ontem mesmo falamos sobre um trailer cinematográfico de Assassin's Creed e já acabou de sair outro. Mas esse, meu caro Padawan, diferente de tantos outros trailers que tivemos em foco na gameplay, tem o foco na narrativa, mostrando Cleópatra e Júlio César, tendo suas relações políticas bastante exploradas no maior clima Game of Thrones. Com este vídeo, é perceptível sobre o que teremos como trama geral do título, além do papel de Bayek nesse jogo de poder político do Egito e de Roma. Será que andaremos em bigas e enfrentaremos leões? Eu acho que você já pode se preparar para isso, hein? Atiradoras de plantão, a Activision trouxe novidade de Call of Duty World War 2 com um novo trailer na Gamescom 2017. O vídeo apresenta o novo modo Headquarters, que é aquele espaço social que comentamos há um tempo atrás aqui no Central Point. Com possibilidade de portar até 48 players em uma mesma sessão, repleto de atividades para socialização, arenas de um contra um, missões, tirar o alvo, treinos em equipe e muito mais, essa sessão realmente está demais. É uma ótima notícia para quem tem abiguinhos que não sabem jogar em time e fazê-los treinar junto contigo. Call of Duty World War 2 lança em 3 de novembro para o PC, Xbox One e Playstation 4. Pessoal, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para ajudar a Central, beleza? Clique no nosso sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload do canal. Estamos em diversas redes sociais, como Facebook, Twitter, Discord, Patreon e Apoia-se. Pessoal, que foi lá, eu muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho